Eduardo Koudet planeja a vinda de mais dois apoios no Inter. Se você é torcedor colorado e não quer perder o desenrolar desta informação que rola no Inter, inscreva-se no canal porque irei te atualizar sobre esse desfecho. O técnico colorado esperançoso com auxílios que chegaram e com os possíveis que poderão chegar ao gigante da beira-rio. Depois do tudo igual sem gols contra o São Luís, Koudet validou a importância da vinda de mais um volante e um lateral esquerdo, deixou claro que é possível improvisar enquanto o desejado não ocorra. Precisamos de um lateral, precisamos de um primeiro volante, são coisas que estamos falando e a diretoria está trabalhando. Apareceram mil laterais, mas ainda não temos um nome. São opções que ainda temos que reforçar, então precisamos improvisar. Hoje foi Carlos de Pena, temos René e também podemos usar Robert Renan, que foi lateral muito tempo na base. Estamos fazendo um bom mercado, relatou a águia da equipe do Inter. O Clube do Povo negocia com Thiago Maia, do Flamengo, e trabalha na busca de um lateral esquerdo. Dalber saiu do Clube Tauan Lara é uma incerteza. Ademais dos apoios do mercado de transferências, o Internacional poderá contar com o mercado e Alan Patrick no seguinte sábado 27, frente ao Ipiranga. Contudo, a existência deles está submetido ao resultado de um julgamento no TJD nesta quinta-feira 25 na suposição de manutenção da pena de duas partidas, eles estarão livres. Maurício, na seleção olímpica, segue de fora. Ainda tem o julgamento. Eles seriam importantes. Também o Maurício, que fechou o ano passado muito bem e vai ser melhor ainda. São três peças importantes. Vamos completar o grupo com mais gente que vai chegar, se Deus quiser. Vamos fazer um time forte, será um grande ano. Finalizou Eduardo Koudet. Hahahaha!